O águio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Que eu estima distante me trocará Aquele doce momento terá saudade e muita solidão Um pedaço de minha vida, razão do meu parecer Teresse em seu amor, querida De um dia nos separarão, minha mãe me esquecerá Porque minha volta sempre morrerá O águio está tocando essa melodia O águio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estima distante me trocará Aquele doce momento terá saudade e muita solidão Um pedaço de minha vida, razão do meu parecer Teresse em seu amor, querida De um dia nos separarão, minha mãe me esquecerá Porque minha volta sempre morrerá De um dia nos separarão, minha mãe me esquecerá Obrigado, Renan, obrigado, Poligone Obrigado, Sábado Obrigado, Sábado